Você me acusa em ter outro amor E por dentro e por fora Na intimidade do casal que somos Há tempo percebo que já não me quer E também senti como união ferido E saí correndo em busca de abrigo E caí nos braços de outra mulher Quando uma mulher se sente traída Diz ao mundo todo que está envergonhada Às vezes por dentro ama com loucura Mas sua atitude é outra vez errada Arregaça as mangas da ignorância E joga seu homem pra fora da cama Sem querer entrega o humor ao bandido Porque na verdade joga o seu marido Nos braços da outra que até empolhe ama Quando uma mulher se sente traída Diz ao mundo todo que está envergonhada Às vezes por dentro ama com loucura Mas sua atitude é outra vez errada Arregaça as mangas da ignorância E joga seu homem pra fora da cama Sem querer entrega o humor ao bandido Porque na verdade joga o seu marido Nos braços da outra que até empolhe ama Eu não sei o que está na verdade E eu não sei o que está envergonhada Eu não sei o que está envergonhada Obrigado.